Hoje é dia de El Clássico, daqui a pouco teremos a entrada em campo de Real Madrid e Barcelona. Estamos no Alfredo Di Stefano em Madrid, estamos na cidade esportiva do Real em Valdebebas para este jogo que se espera emocionante, eletrizante e já agora com muitos golos. Como seria espetacular termos futebol de ataque de um lado e de outro, já iremos às opções dos dois treinadores mas atenção que os dois técnicos retraem-se um pouco na escolha das opções iniciais. Real Madrid terceiro, 63 pontos, Barcelona segundo, 65. O Atlético de Madrid lidera com 66, está emocionante esta La Liga, este El Clássico para seguir em direto aqui nos Canais Eleven. O Atlético de Madrid é o seu segundo Real Madrid-Barcelona para o campeonato que dirige. O primeiro foi na temporada 2014-2015, aí está, já se joga. O centro muito experiente, controla, tenta colocar na velocidade de Dembélé, muita força. Bola dominada, adiantar Dembélé, aqui está o francês, tenta a finta o corte. Dia que, de esquecido, passou imprescindível nesta equipa do Real Madrid. A tira para mais com as ausências dos centrais titulares, Sérgio Ramos e também Varane. Três vitórias e três empates, quem diria que estaria nesta altura o Real Madrid com o Mandir, Nacho. Atenção que há aqui uma finta e há uma falta sobre Casemiro. Casemiro a sofrer falta de Messi, será este o último jogador a rodear. Fede a Valverde que vai lá e faz falta. Aí está, agora muito esperado. Vai e Valverde deu à primeira e deu ao pente. Não, foi com o peito. Casemiro, agora assim de cabeça para o corte. Ali vem, já internacional ao espanhol, pede a trocar com Dembélé, Derey Messi com o perigo, bem mais. De agir a oportunidade, queria dar para o Clube Barcelona, tendo bola no meio-câmbio contrário, não consegue. Madrid tem dificuldades, há ali um lance, falta. Aí está, Madrid fica por destato. E pode fazer o passo, é bom, bola para o Jardim Alba, cruzamento para a toca, defesa. E vinda o primeiro corte, já lá estava Dembélé para a emenda. Atenção ao armado de Inguês, a bola a subir muito. Pode ir bem, pode ir para a finta, pode ir para o armado, prefere a assistência para o primeiro corte baixo, já lá estava Dembélé para a emenda. Atenção ao armado de Inguês, a bola. Pode encontrar espaço para enfrentar a última linha do Real Madrid. Olha, Messi tenta passar pelo adversário, não há falta, diz o árbitro. O adversário chamava-se Lucas Vasquez, e Almadria tenta reagir, há pouco o Barça aperta o golo, a bola para Lucas Vasquez, cruzamento. O passo está feito, vai lá Busquets tentar a dobra. Atenção ao cruzamento, para a emenda e para o golo. Está feito, está feito o primeiro. Futebol, espetáculo no Real Madrid. Minuto 13, Benzema. Uma execução técnica fantástica, depois de um esplenho de entendimento. Conta Pé de Cantes, a batida, a bola para Dembélé. Atenção ao túnel, que maldade a Vinícius Júnior. O catalã com o Messi, a tentar levar a bola até a linha de fundo, a conseguir fazer o cruzamento para a emenda, para o corte. Mandi, ainda Sérgio Nudesta a controlar. Ardenhar bola à equipa do Real, pode sair já para a contrapensiva. Aqui uma entrada de Pedri. Chegou atrasado o Toni Kroos, diz o árbitro. E por isso a bola é para o Barcelona. 14, Gilmanzano. Agora sim, Benzema arrancar a bola, a subir muito. Sem perigo. Acaba por ter. Atenção ao Barcelona, com perigo, a simulação de Frenkie de Jong. Com Dembélé, 10. Frenkie de Jong, excelente a fim, está a embalar. Atenção ao holandês, com perigo. Tenta levar a bola até, principalmente depois das declarações de Urgen Klopp. Aqui está a bola na área, atenção. Há uma queda, o árbitro sinala, bola para o Real Madrid. Aí está. É na liga de alguns jogadores. A embalar, a embalcidade, atenção ao brasileiro. Vai lá Arruz também, tenta passar ao Tóquio. O árbitro marca falta fora da área. Bem, Vinícius Júnior começou a abrir o livro. E há cartão amarelo. Desabituado. Pé direito na bola, aí está a arrancar o ressalto e o bolo. Está feito. Está feito o segundo golo do Real Madrid. Toni Kroos, minuto 28. A meter a bola direto à baliza. Há um ressalto. O que é certo é que o Barcelona tentou fechar primeiro com o Barreira. E depois com o Homem-Jamequenária. A sua baliza não conseguiu. E antes da meia hora, o Real Madrid. De agir, Frenkie de Jong. Faz o cruzamento para o corte. Tembelé falhar o pontapujo. Pé direito para a finta, não para o remate. Procura a linha de fundo. Tenta o cruzamento. Vai ao chão. A bola não sai. Ainda Vinícius a ter a bola. Para o gol do Valverde. Para o remate. E para o Bola no ferro. Recarga a defesa. Que defesa ter Stegen. Valverde primeiro. Estourou no poste. Esta equipa do Real teve o terceiro golo da mão. Mas não conseguiu aproveitar. Neste estádio. Busquets a meter na área e para o corte. Nacho. Facilidade com o Cruze e o Madrid a lançar. Valverde ressalta. Recarga. Mais parte da meia-direita. Tenta o entendimento com o Frenkie de Jong. Tenta a finta. A finta passou por Cruze. A deixar já para a Frenkie de Jong. Mete em Debelé. Vai ao chão. Pede ali. Falta o francês. Deixa correr Gilmanzano. Grande drible de Messi. A conseguir soltar-se o adversário. Seguir mais no terreno. Mete bem. A bola para Messi. Tenta o cruzamento para o corte. Depois resta saber se houve falta ou não. A repetição não foi muito esclarecedora. Fiquei ali com algumas dúvidas. Agora o jogo a parar. O vídeo-árbitro tem agora a hipótese de interaginação. Serginho desce. Tenta passar por Mandi. O corte. Bola para fora. E põe o tapete. De canto. Disputem. Pé direito a arrancar. Segundo poste. Messi. E a defesa. Que parada de Courtois. E acaba a primeira parte. Courtois. Para Messi. Deixa para Langley. Cruzamento a sair para o corte. Ao ponto a pé de canto. Batido. Bola no poste. Quase golo olímpico. Bola direta. Com Courtois aos papéis. Imagina-se. Com o método. Vai ser um doelo interessante. Nesta segunda corte. Dembélé bateu para o primeiro poste. O desvio. Para Griezmann. A deixar em pé. E vai para a linha de fundo. Cruzamento para Messi. Para o corte. Foi de Nacho. Num momento. Complicada a ação dos jogadores. Canto batido. Joga a éreo. Busquets. Não atacou a bola. Não acreditou. Langley. Passar. Vinícius Júnior. Vai para o remate. Tenta a ocução. Saída de Benzema. Mas saiu da beleza. Terce de agano. Perigo. Bola para Dembélé. Pé direito. Cruzamento. Ajustes. Para tentar acrescentar algo à equipa. Tinha deste. Tenta ganhar o Adriano Zola. Tenta ganhar a linha de fundo. A conseguir armar o cruzamento. Para o lado direito. Porque não consegue correr. Nas piores condições. Atenção. Bola na área. E a desperdiçar. Griezmann fora do jogo. Fora do jogo. Não conta. Para a história do jogo. Mas. Ficou ao viso. O ataque. Pode criar perigo. Deixa para Toni Kroos. Pé direito. O remate. Mas pega mal na bola. Sai longe da baliza. Nesta partida. Bem Casmeiro. Cruzamento. Vai para o gol. Benzema. Não chega. Muito bem Mingueza. O Zulu e o Cor. Está para Dembélé. Vai lá Nacho. Sai cruzamento. Muito bem no corre. Catecoria. 4 para 4. Benzema. Embala. Remata. Não acerta na baliza. Mas a verdade é que o Barcelona tem que... Muito eficácia na proteção da grande área. Alba. Bola na área. Mingueza. E marca. Está feito o golo. Está feito o golo do Barcelona. Agora sim. A equipa de Comand chega ao golo. E é o central. Diria. Improvável Mingueza a marcar no El Clásico. A ser posicionado. Consegue quando em vez também escarar aí com um perigo. Bola na área para o Córtero. E há logo o sofrido. Mandi. A meter para Vinícius Junior com perigo. Atenção ao cruzamento. Bola no poste. E há canto. O aço que fazia autogol. Ronaldo Arujo. Bem, questionava eu qual seria a resposta do Real Madrid. Pode aproveitar o... Bola na área. Benzema. Com Vinícius. A insistência. Para o corte. Incrível. Incrível. Um pouco contra-ataque. Merengue. Messi. Messi. Alba com perigo. E Cortoá. A valer à equipa do Real. Aqui está. Procura o corredor central. Assimula a sua bola para Messi. Arrematar ao lado da baliza de Cortoá. Mas há entrada dura e há falta. E atenção que de ali. Vai ser perigoso para a baliza do Real. Benzema estava a 9. Já marcou. Aqui está Messi a bater. Funciona a barreira. A baliza. Olha para Benzema. Pode fazer a assistência. É isso que faz para o corte. Ronaldo Arujo. A equipa do Real. E tudo começa em Madrid. Desclasse pura do Internacional. Croata. Cola para Ferro. Roberto a deixar para Mingueza. Vai à baliza. Tentou o remate. Digo eu. Quase que dava cruzamento. Canto. Bola na área. Joga a Eri Benzema. Não chega a Vinícius. Subirutos de jogo. Respirar. Bola direta. Tercega. Muito bem. Bola direta com o Adriano Zola. Tentar o cruzamento. Enfim. Mais à frente. Iremos ter a resposta. Mais à frente da temporada. Bola na área. Para a defesa do Courtois. Atenção ao Menino Moriba. Atenção. Espejo. Esquerda. Assiste o remate. Isco contra a barreira. Escaço contra a Freca de ontem.